E que outros fatores podem levar a pessoa a atrasar os estudos para o TEC? Então, a gente já falou isso. Primeiro, a pessoa não tem uma programação para ser seguida. Esse é o principal. Mas, além disso, a gente já citou esse exemplo. A pessoa está com a programação claramente definida. Se inscreveu no curso do Cardiope, ele tem todo o GPS traçado, simulados mensais, aulas semanais, questões de revisão. Tudo bonitinho. Antes da gente ir para o vídeo, só um lembrete. Você está vendo aqui esse vídeo no YouTube. Se você não está inscrito ainda no nosso canal do YouTube, você está de brincadeira. Todo dia tem conteúdo novo aqui, gratuito. Cardiologia na prática, que você precisa saber. Então, se você não está inscrito ainda, clica aqui embaixo e inscreve-se no canal para você não perder nenhuma novidade. Ainda assim, essa pessoa pode se atrasar. E a gente tem vários exemplos de alunos da gente. Doença. Todo mundo vai lembrar aqui de um aluno da gente que fez a prova. Agora eu estou em dúvida se foi 2020 ou se foi 2021. Acho que foi 2020. Que pouco antes da prova, o aluno contraiu o COVID. Isso no auge da pandemia. Não tinha vacina, nada disso. Ele foi internado em UTI. Em UTI. E veja só. Óbvio que isso aí atrasou os estudos. Não preciso nem dizer. Mas mesmo assim, o cara fez a prova e a vantagem da prova online. Ele pediu para fazer a prova dentro da UTI e passou na prova. Por quê? Porque apesar de, óbvio, ele ter atrasado ali na reta final a revisão. Pessoa brigando pela vida. Ele tinha cumprido um esquema de estudo nos meses anteriores eficaz. Então, ele conseguiu. Feito melhor que perfeito. Ele ainda conseguiu passar na prova mesmo com isso. Mas aí você pensa, não, mas veja, eu estou com, sei lá, 30 e poucos anos. Tem anos que eu não adoeço. Mas veja, a vida acontece. Se você for pensar no seu ciclo familiar de amigos. Quantas pessoas que você conhece próximas no último ano tiveram alguma intercorrência e ficaram, sei lá, 7, 10 dias sem ir para o trabalho. E outro exemplo, a gente teve uma aluna que próximo da prova, relativamente próximo da prova, ela teve um infarto. Com supra. Com supra. Foi angioplastada. Além de ter se programado para isso, isso gera uma ansiedade em qualquer pessoa. Claro, isso é lógico. Mas ela também teve uma rede de apoio. Isso. Dentre da comunidade Cardiopapers, dos outros alunos que estavam estudando, que estavam fazendo revisão com ela e que ajudou muito. E essa aluna passou. Também. Isso são exemplos extremos. Mas quantos outros obstáculos a gente passa e a gente tem que estar programado, a gente tem que ter um tipo de planejamento. E assim, cara, eu sei que o planejamento, o plano, não vai ser 100% concretizado. Mas a gente tem que ter uma margem de erro para você conseguir fazer esse tipo de prova, emprestar a prova de título de especialista em cardiologia, tendo sucesso e com programação em sistematização. Isso é o que o pessoal fala, né, Galego? De imagem de segurança. Charlie Munger fala muito disso. A biologia já mostra muito isso, né? A gente tem dois pulmões. Ok. Se tiver alguma bronca no um, o outro consegue ficar vicariante e você segue a vida. Dois rins, né? E assim por diante. Então, tem até a história lá de Roma que o povo gosta de falar, né? Que é aquele negócio, a galera construía lá os viadutos, aquelas coisas romanas. E depois que terminava, eles obrigavam o engenheiro a ficar embaixo do viaduto e mandava a galera passar por cima com carga total para ver, né? A pele em risco, né? Vai cair, se cair você morre, meu amigo. E aí, o que é que os caras faziam? Vamos fazer a margem de segurança, meu amigo. Bota aqui mais semente, sei lá o que era na época. Bota aí 20%, 30% a mais para garantir. E a gente faz muito isso também no curso. A gente pega mais pesado, porque mesmo que você tenha alguma intercorrência, no final tem inúmeras questões, muitas semanas de revisão. Então, se você atrasou ali um pouquinho, você tem aquelas semanas de revisão para botar a coisa em dia e tal. Mas o importante é isso. Não faça o plano pensando no melhor cenário possível. Porque o melhor cenário possível, geralmente, não acontece. Não quer dizer que vai acontecer o pior. Mas pode acontecer em intercorrências. Até você está ótimo de saúde, mas sei lá, sua mãe ficou doente. Você vai deixar de dar auxílio para sua mãe para estudar para o TEC ali durante sete de dia? Não vai. Você vai focar na sua mãe. Ou filho, ficando doente, alguma coisa. Às vezes tem algum problema no trabalho. Você está lá e apareceu uma demanda. Ou você está com muito paciente internado e tal. Você vai deixar o seu paciente lá precisando. Não, você vai focar no paciente naquele momento. Então, assim, esse é um erro muito comum. A pessoa pensar que tudo vai acontecer escriptado do jeito que ela pensou. Ali, funcionando com o soço, um robô. E importante também ter planos de contingências. Porque, obviamente, você não vai precisar ter estudado todo o conteúdo para passar na prova. Você pode ter planos de contingência e a gente vai ter e vai lhe orientar como estudar por incidência de prova. Quais são os principais temas que você vai estudar primeiro? Olá. Que bom que você gostou desse vídeo que acabou de ver. Um videozinho mais curto. Se você tem interesse em outros vídeos curtos do Cardiopapers, eu vou te indicar esse daqui. Muita gente já assistiu e gostou. E se você quiser ver o podcast que deu origem a esse vídeo que você acabou de ver, né? Esse vídeo é um corte. Para ver o episódio completo, clica aqui na esquerda e você vai conseguir ver o episódio completo do podcast.